Então chegamos ao balancete operacional. Nós já falamos do diagnóstico organizacional, falamos do espelho financeiro, e agora vamos falar do balancete operacional, que é uma ferramenta que eu utilizo até hoje. O balancete operacional, como eu disse anteriormente, ele é totalmente diferente do propósito do balancete contábil, que visa facilitar o pagamento dos tributos. Aqui é diferente, aqui nós aferimos e medimos, porque não existe gestão, não existe administração sem métrica. Então se você não mede, você não administra. E aqui o balancete operacional serve exatamente para isso. Essa ferramenta vai atender um arquétipo financeiro, é uma estrutura financeira que vai atender para você, que é o microempreendedor individual, como para você, que é uma empresa de médio ou grande porte. Esse arquétipo financeiro, essa estrutura financeira, ela vai atender ao sistema de gestão por competência. O que seria isso? Esse sistema de gestão por competência, ele é compreendido de 1 a 31 dias. Então aqui é o realizado, é o que eu efetivamente recebi e é o que eu efetivamente paguei. Então aqui, vocês podem perceber, no balancete operacional, nós temos aquele primeiro tópico ali, que são as receitas. Ali são as formas de recebimento que nós temos. E aí notem que, diferentemente da venda, ali é o que efetivamente entra na minha conta corrente ou entra no fluxo de caixa da empresa. Lá naquela caixinha de sapato que nós vimos lá no espelho financeiro, lembra? Então, esse arquétipo financeiro, essa estrutura financeira, ela é dividida da seguinte forma. Nós temos primeiro a receita, que são os valores recebidos. E lembrando, os valores que efetivamente nós recebemos. Venda é diferente de faturamento. Depois da receita, começam então os grupos de gastos. O primeiro deles, como nós podemos ver, folha de pagamento. Em seguida, encargos sociais. Dando sequência, os fornecedores. Depois nós temos o grupo administração. Depois, tributos. E aí nós então paramos, fazemos uma primeira pausa no tributos. Por quê? Porque até aí, nós vamos calcular o nosso resultado operacional. Porque o último grupo de gastos, chamado capital aplicado, eles são os investimentos que nós fazemos na empresa. O resultado operacional é o total do faturamento, menos o total geral das despesas, até o grupo de gastos, tributos. Então nós vamos somar folha de pagamento, encargos, administração, fornecedores e tributos. E damos uma parada para fazer o cálculo do resultado operacional. Não se preocupe, como eu disse, você não precisa ser especialista. É só digitar que a ferramenta vai calcular, vai dar o resultado operacional. Uma vez feito isso, então, nós partimos então para o capital aplicado. E aí nós vamos alimentar o capital aplicado. E não se preocupe que nós vamos ver cada grupo de gastos desse. Alimentando o capital aplicado, então, aí sim eu tenho o resultado líquido. Então o que seria o meu resultado líquido operacional? Seria o meu faturamento, menos as despesas operacionais, menos o capital aplicado. E aí eu tenho o meu resultado líquido. Então, dando sequência no balancete, vamos ver aqui o primeiro. Primeiro tópico. Com o primeiro tópico, nós podemos observar ali as receitas. E observem como é que os números gritam. E é isso que nós temos que aprender no uso da ferramenta. Saber para onde que nós vamos olhar. Então ali nós temos a primeira coluna, que são os recebíveis ali. Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, TIT. Enfim, as formas de recebimento que eu tenho. Na segunda coluna, os valores que eu tenho recebido. Na terceira coluna, eu tenho o percentual. Por exemplo, 47,6% do que eu recebi foi em dinheiro. Ou seja, 47,6% do total do que foi recebido. Então aquela coluna de percentual, aquela coluna é sempre referente ao faturamento que nós tivemos. Toda aquela coluna de percentual, toda ela, toda ela, do início ao fim, ela está referenciada, ela está atrelada ao faturamento da empresa. Está certo? Então, muito que bem. Então eu começo a fazer a leitura. Aqui, por exemplo, nós temos um trimestre. Qual a leitura que eu posso fazer desse trimestre? Exemplo, cartão de crédito. Como é que está a evolução da minha venda de cartão de crédito? Todos nós sabemos que venda de cartão de crédito não é muito benéfico para a empresa. Por quê? Porque as administradoras de cartão de crédito nos cobram taxas administrativas para isso. Então, se eu posso vender, criar alguma estratégia para vender mais no dinheiro e ter uma maior liquidez e vender menos no cartão de crédito, eu vou observar a ferramenta. Eu vou olhar ali para o meu balancete operacional e vou observar cartão de crédito. Em janeiro, eu tinha uma venda correspondente a 18,6%. Em fevereiro, aumentou para 26,2%. Então, eu desenvolvi alguma ação de marketing ou alguma ação operacional aconteceu. Ou seja, aconteceu alguma coisa interna que fez com que a minha venda aumentasse com a forma de pagamento cartão de crédito. Então, será que eu preciso repensar isso? Ou será que eu precifiquei esse custo da venda com cartão de crédito? Por quê? Porque a minha venda em dinheiro se manteve praticamente e aumentou a minha venda com cartão de crédito. Então, isso é positivo ou negativo? E aí eu vou usar uma frase que eu falo muito, que é Não existe certo e errado. Existe o ideal para o momento. E aqui as ferramentas, elas servem exatamente para isso. Para nós acompanharmos essa sazonalidade. Nenhuma empresa pode funcionar assim, olha. Sobe e desce, sobe e desce. O chamado chapéu de palhaço. Nós temos que fazer a nossa administração o mais linear possível. Então, essa forma linear, essa reta, esse acompanhamento do desenvolvimento da tua empresa, você vai acompanhar ali. Está vendo? No percentual. Então, se você olhar percentualmente cada grupo ali, por exemplo, conta pendente. Olha, eu identifiquei que em janeiro eu tinha um problema. A minha conta pendente, ou os famosos fiados, correspondia a 1,1% do que eu faturava. Então, eu chamei a minha equipe, ou eu mesmo, se eu estou administrando diretamente. Olha, o meu fiado está aumentando muito. Eu fiz uma ação de cobrança e melhorei substancialmente esse resultado. Notem que em fevereiro caiu de 1,1% para 0,3%. Em março caiu para 0,2%. Olha, a evolução contínua. Então, eu não preciso ser especialista em matemática financeira. Não preciso ser um gestor financeiro. Eu preciso acompanhar o número. E de novo eu vou repetir. O número grita no nosso ouvido. Se você acompanhar o número, ele vai chamar a atenção sempre para algum detalhe. Por exemplo, cheque. Notem que alguma coisa aconteceu para que no mês de março a minha venda de cheque aumentasse para 7,9%. Então, olha, anota. Notem então que eu tenho um aumento de venda de cartão de crédito e eu tenho um aumento de venda em cheque. Isso é positivo ou negativo. E aí, de novo, isso não quer dizer que esteja errado e também não quer dizer que esteja certo. Isso quer dizer que você precisa fazer uma análise do que está acontecendo, do cenário financeiro que está acontecendo. E dando sequência, então, nós temos logo abaixo, nós iniciamos, então, os grupos de gastos ou centro de custo. Você já ouviu falar assim? Ah, isso é do centro de custo 201. Ah, isso é do centro de custo 501. É daqui que sai, olha, o balancete operacional. Aquela primeira coluna lá, conta, está vendo? 201. Então, quando eu disser assim, ah, isso é do centro de custo 201. Isso quer dizer que essa despesa corresponde a salários. Está lá no grupo, folha de pagamento. No grupo de gasto, folha de pagamento. Então, 201 salário. Então, eu tenho um salário 42 mil reais, 4,1% do quê? 4,1% do faturamento. Lembrando sempre, todos esses percentuais são baseados no nosso faturamento. Então, observem só como é que a ferramenta e o número te sinaliza. Eu tenho 4,1% da minha folha de pagamento, ali correspondente a salário. Nota que em fevereiro aumentou para 6,3%. E em março, os salários saltou de 4,1% para 8,3%. Eu não preciso ser nenhum especialista para ver que tem algum erro. Ah, mas por que, Renato? Você já viu isso. Você também vai ver se começar a usar a ferramenta. Nota só. A venda lá no mês de janeiro era 1,023. Fevereiro aumentou para 1,076. Só que em março, a venda caiu substancialmente. Vejam, notem. Então, com a queda nas vendas, eu aumentei o salário. Faz sentido isso para você? Para mim, também não faz. Então, eu não preciso ser especialista em finanças, nenhum expert em finanças. E também não preciso ser nenhum especialista em recursos humanos para chamar alguém e saber o porquê que isso aconteceu. Falando, vem cá, por que a folha de pagamento, por que o salário aumentou se a venda caiu substancialmente? Normalmente, o que aconteceu? Ali, como a venda estava mostrando um sinal de melhora, eu fui lá e contratei mais. Contratei mais, contratei muito, mas o que aconteceu? As vendas não continuaram na mesma batida e as vendas caíram. Ou seja, houve um erro de contratação. E o número está mostrando exatamente isso. E por que isso? Notem ali que acompanha junto os vales e as comissões. Está vendo? O 202 e 204. Como é que vai acompanhando? Como é que pode? No mês que eu vendi menos, eu dei a mesma quantidade de vale para o colaborador que eu dei lá em janeiro, no mês que eu vendi muito mais. Isso está certo? Então, nós precisamos avaliar, como eu disse. Se você tem uma política de adiantamento de salário, de conceder vale, por exemplo, todo dia 20 eu dou vale. Aí por que as pessoas fazem isso, Renato? As pessoas concedem vale no dia 20 para poder tirar um pouco do peso, do fluxo de caixa no início do mês. Porque no início do mês nós pagamos salário, aluguel, um monte de despesa. Então, algumas empresas e alguns clientes nossos, nós sugerimos sim o pagamento de vale no dia 20 para poder tirar um pouco do peso, do fluxo de caixa no início do mês. Então, não existe certo e errado, lembrando. Mas eu preciso analisar. Se eu tenho uma venda muito maior, eu estou concedendo o mesmo número de vale? Aí como eu posso ter o mesmo a concessão de vale? Olha, 63 mil, quando eu vendia lá em janeiro, 1 milhão 023. E aí eu tenho o mesmo número de vale, 60 mil 486, quando eu vendo 817. Mas a relação não está só no faturamento. Notem que a relação está lá na quantidade de salários. Então, ou em janeiro ou em março, eu cometi algum erro na concessão desse adiantamento de vales. Porque se eu tinha uma folha de pagamento, salário 42, e concedia vale de 63, alguma coisa está errada. Aqui, exemplo radical é exatamente. Nós que estamos colocando esses exemplos radicais para que fique fixado que a ferramenta realmente funciona quando nós observamos ali o número. Então, nós vamos fazendo evolução. Bom, dando sequência a isso, então, nós vamos para os encargos sociais. Os encargos sociais, você sabe que tem alguma relação com folha de pagamento. Então, notem que ainda assim, mesmo sem ser especialista, sem ser um contador, ou sem ser um especialista em administração de pessoal, se você olhar para a ferramenta, você vai notar também ali a consequência. Lembra daquele erro lá de contratação da folha de pagamento? Olha lá o cacarretor no centro de custo 302, lá nas férias. Olha, houve a contratação errada. O que aconteceu? Lá, eu acabei tendo que colocar um monte de gente de férias. Consequentemente, olha lá o meu custo. No mês que eu vendi menos, eu gasto 16 mil reais, mais de 16 mil reais, pagando de férias. Por quê? Porque tinha muita gente trabalhando. Erro de contratação. Está ali refletido. E, mas acompanha a curva do Vale Transporte, como é que eu tinha 2,8% do faturamento quando a minha venda era muito alta. E aí a venda cai bastante e a minha folha lá, referente à folha, com o Vale Transporte, fazendo essa conotação, você acompanha a evolução do Vale Transporte. 2,8%, 3% e 4,2%. Está vendo? Isso são números, são sazonalidades que nós vamos acompanhar no dia a dia. E dentro desse dia a dia e na nossa consultoria online, eu vou também fazer questão de dar muitas dicas sobre isso. Não se esqueçam disso. Na nossa consultoria online, a gente vai explorar muito essa sazonalidade. E a gente vai perceber no uso da ferramenta, na implementação da ferramenta, como é que nós vamos fazer isso para evitar isso. Então, nota então que o total do grupo em cargos, eu tenho ali 11%, 11,7% e no mês que eu vendo menos, claro, o impacto sobre o meu faturamento é muito maior. Eu saio de 11%, passando para 15,5%. Então, eu acabo fazendo então um link, finalizando os encargos sociais, nós passamos para ali, para o grupo de gastos fornecedores. Gente, grupo de gastos fornecedores. É muito comum nós chegarmos na empresa, nós chegarmos para implantar um programa de consultoria e pegarmos estoques elevadíssimos, pegar estoque desperdiçado. Em farmácias, por exemplo, remédio vencido, remédio lá, encaixotado, remédio de pouco giro. É por isso que lá na frente nós vamos ver também uma ferramenta de gestão de estoque. Mas, por enquanto, esse grupo de fornecedores, você sabe hoje quanto é que você pode gastar com compras? É daqui que vai sair essa informação. É daqui do balancete que nós vamos medir essa informação. Notem aqui nesse nosso exemplo. 10,9% daquilo que eu compro eu gasto com frigorífico. E aí, isso é muito interessante. Por quê? Porque nesse arquétipo financeiro, nessa estrutura financeira que eu vou montar, no planejamento financeiro, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é uma outra ferramenta exclusiva para você, quando nós formos definir os percentuais, esse percentual aqui é o que eu tenho que estar bem alinhadinho. Ou seja, nota como fica muito mais fácil. Esse é só um exemplo e não é o ideal. Aqui eu tenho 50,9% de gastos com o grupo fornecedor no mês de janeiro. Ou 52,7%. E nota lá, no mês que eu vendo menos, eu tenho 65%. Alguma coisa está errada. Então, essa diferença de 65% para 50%, vamos fazer a conta redonda, esses 15% de diferença, sabe de onde arranca? Arranca lá da última linha, do seu bolso, do seu resultado. Então, é isso que nós temos que acertar. Quanto é que eu posso comprar para atingir o resultado líquido que eu pretendo? No planejamento estratégico, nós vamos ver isso muito bem definido. Mas aqui, o mais importante é nós sabermos ali percentualmente quanto hoje eu compro com cada fornecedor, ou com cada grupo de produto, com cada grupo de itens. Essa ferramenta, o balancete operacional, esse centro de custo, esse grupo de gastos fornecedores, ele vai mensurar isso. Então, ali eu tenho percentualmente quanto eu gasto com o quê. E lá no planejamento estratégico, nós vamos ver a importância da definição disso. porque aqui no grupo fornecedores é um dos maiores gargalos que nós encontramos dentro das organizações, dentro das empresas. E repito, muitas das vezes nós ficamos focados venda, 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 venda e esquecemos de trabalhar o nosso background, esquecemos de trabalhar o interno, o dentro de casa. Como é que está a casa dentro? Como é que está a nossa empresa dentro? Como é que está o meu processo de compras? É aqui que nós vamos ver. e mais na frente nós vamos ver a ferramenta que vai te ajudar, vai te auxiliar a maximizar esse resultado de compras. Entrando no quinto grupo administração. O que é esse grupo administração? É aqui no grupo administração que vai entrar pro labore, conta de luz, aluguel, marketing, prestador de serviço, telefone, está vendo? Então aqui, essa ferramenta está pré-disposta para te atender genericamente. Ah, mas eu não tenho essa despesa, eu tenho uma outra. Não tem problema nenhum. Nós vamos alinhar tudo isso na consultoria online que nós vamos fazer junto. Eu mesmo, Renato Barros, vou te ajudar a adaptar pro seu negócio. Então veja, água, luz, material de escritório, material de decoração, prestação de serviço, lavanderia, diversos. E aí então, igualmente a todos os grupos, eu tenho os percentuais. E notem que em todos os grupos de despesa, eu tenho um percentual, o total daquele grupo. Por que eu estou chamando a atenção para esse total desse grupo? Porque é através desse total desse grupo que nós vamos lançar e vamos jogar lá para a ferramenta, que eu diria que é uma das ferramentas mais importantes dessas todas que nós vamos ver, que é do planejamento financeiro estratégico, que é onde você vai definir quanto é que você quer ganhar. Então, dando sequência, total de 127, ali 12,1% em janeiro, 13,7% em fevereiro. E notem que ali no terceiro mês, no mês que nós vendemos menos, notem, né? Naquele terceiro mês, no primeiro trimestre, foi onde a minha venda caiu muito. Olha lá o impacto que isso correspondeu para o grupo administrativo. Saiu de 12% e foi para 21%. Só lembrando, lembra que nós já perdemos 15% lá em cima, grupo fornecedores, e acabamos de ter mais uma perda de 21% para 12%. Somadas essas perdas, essas perdas que chegam próximo dos 30%, ela vai lá para a última linha. Ou seja, nós estamos falando de 30% subtraído do teu resultado líquido. E às vezes, o teu segmento não te dá 30% de resultado líquido. E aqui, você trabalhando o teu background, afrouxando, apertando, alinhando, seja qual for a ação que nós formos tomar, só trabalhando desta forma, a gente consegue maximizar o nosso resultado sem mexer e sem aumentar as vendas. Isso é o mais importante. Então, tudo é uma ação conjunta. Gestão inovadora é isso. É gestão baseada em percentuais. Eu não preciso ser especialista em nenhum assunto específico. Eu preciso entender o que eu estou olhando na ferramenta. Dando sequência, então, nós temos os tributos, que é o último grupo que vai anteceder aquele resultado operacional. Lembra que nós falamos? Os tributos aqui, então, nós colocamos alguns exemplos aqui. ICMS, Imposto de Renda, PIS, IPTU, e assim sucessivamente. E como todos os outros grupos, eu tenho ali o total do grupo tributos. Então, só para lembrar, esses totais dos grupos de despesas, depois eles vão ser alocados lá no planejamento estratégico, nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí, então, eu tenho ali, total das despesas. Notem, eu tenho, então, no primeiro mês desse trimestre que nós estamos avaliando, 95% daquilo que eu faturei de despesa. Depois, eu tenho 99,4% do que eu faturei de gasto. E no terceiro trimestre, óbvio, como as minhas vendas caíram, eu explodi. Eu tenho 130,9% daquilo que eu faturei. Quer dizer que eu explodi em 30,9%, como nós podemos ver ali. Está vendo ali o resultado operacional? Ó, resultado operacional do primeiro mês, então, deu 5%. Resultado operacional, 13,3%. E ali, como eu tinha antecipado, o resultado no terceiro mês, menos 30,9%. Então, o resultado operacional é o faturamento, menos o total de todas as despesas que eu tenho. Então, eu chego à conclusão de que a minha empresa está virando no vermelho. E aí, então, o que eu faço? Dando sequência aqui, nós vamos ver o que fazer no planejamento estratégico. É lá que nós vamos corrigir. Mas antes de nós passarmos para o planejamento estratégico, nós precisamos achar que o resultado líquido no balancete operacional. Então, o que está faltando? o capital aplicado. Então, o capital aplicado são os investimentos. Ah, Renato, mas por que isso fica fora do resultado operacional? Porque o capital aplicado, na verdade, como o próprio nome já diz, são os investimentos que nós fazemos na empresa. Não tem nada a ver com a operação da empresa. Por exemplo, se você contrai um empréstimo, não foi porque a operação da empresa fez com que você contraísse um empréstimo. Você contrai e vai contrair um empréstimo por duas razões. ou porque você acabou contraindo dívida por má gestão ou porque você vai querer fazer algum investimento em alguma área da sua empresa. Então, está ali. Capital aplicado. Investimentos, equipamentos, amortizações e juros pagos. Que juros pagos são esses? Vamos supor que você, em algum momento, no teu fluxo de caixa, você esteja fazendo uso do teu cheque especial. É nesse capital aplicado que vai entrar o lançamento do dinheiro que você paga todo mês de cheque especial. O investimento, o empréstimo que você pagou para fazer uma obra é aqui que vai entrar no capital aplicado. O empréstimo que você pegou para comprar um equipamento novo para aumentar a sua produtividade é aqui que vai entrar no capital aplicado. Note que isso não tem nada a ver com a operação da empresa, do dia a dia da empresa. Por isso, o capital aplicado é depois do resultado operacional e daí, então, nós temos o resultado líquido. Olha o resultado líquido do primeiro mês, 2,6%. Resultado líquido do segundo mês, menos 3%. Por quê? Estava dando positivo lá em cima, mas eu tive investimento, eu tive capital que eu apliquei e aí acabou virando no vermelho. E o resultado líquido que já era negativo, o resultado operacional que já era negativo no terceiro mês, óbvio, ali no terceiro mês no resultado líquido ele só aumenta. Por quê? Porque eu igualmente tive capital aplicado. Então, seguindo ali, eu tenho o resultado líquido dos meses e embaixo eu tenho dividendos distribuídos. Como eu disse, nós não precisamos ser especialistas em assuntos financeiros. O que é ser dividendos distribuídos? Esses dividendos distribuídos é o dinheiro do fluxo de caixa que vai acumulando que nós distribuímos para os sócios. Então, é ali que é lançado. E notem que ali, provavelmente, nesse exemplo que nós estamos usando, vamos supor que ali seja um sócio investidor. Ele quer saber da média de 5% dele do negócio. Então, todo mês o sócio investidor ele percebe ou recebe 5% do faturamento. Note que ele recebeu ali mesmo a empresa virando no vermelho. mesmo a empresa dando prejuízo. E aí, o que fazer? Nós vamos ver no planejamento estratégico para nós começarmos a criar os planos emergenciais. E logo abaixo o saldo final. Que saldo final é aquele? Lembra lá no espelho financeiro o saldo inicial do fluxo de caixa? É aquele valor ali. Nesse nosso exemplo aqui, o saldo, o fluxo de caixa da empresa no terceiro mês virou em mais de um milhão negativo. e poderia ser virar negativo em menos de 10 mil em menos de 5 mil ou mil reais. Enfim, e é a gestão disso. Ah, como é que eu distribuo esse dividendos? Esse dividendos ele é distribuído de forma combinada. Então, se você tem um sócio ou se você, a empresa doeu sozinho, não tem problema nenhum. Você tem que se planejar. Quanto é que você mistura com as suas contas pessoais, com as suas contas, com as contas da empresa, está errado. Não pode fazer isso. Você precisa separar as suas contas pessoais das contas da empresa. Lembra lá no grupo administração? Tem uma linha lá chamada ProLabore. É lá que você vai lançar. Se você usa o dinheiro da empresa para pagar a sua conta de luz, por exemplo, essa conta de luz, que é da sua casa, você vai lançar em ProLabore. Se você pega o dinheiro da empresa para pagar a internet da sua casa, você vai lançar essa internet da sua casa, lá no ProLabore. Então, esse ProLabore é a remuneração do sócio que está atuando, diferente dos dividendos distribuídos, que é quando você vai acumulando caixa e você, eventualmente, ou programadamente, você retira isso do caixa e separa para o seu recurso pessoal. Dando sequência, você deve estar se perguntando, de onde saem esses números todos? Lembra lá do espelho financeiro? Então, você vai pegar o espelho financeiro diário, e vai fazer o lançamento também diário ali. Tudo isso que nós estávamos vendo aqui é um consolidado por trimestre. E por que por trimestre? Porque eu, Renato Barros, ao longo desses 20 anos, a experiência me mostrou que eu faço melhor quando eu analiso trimestralmente a empresa. Então, nós estávamos observando esse tempo todo o consolidado do trimestre. Mas eu faço isso diariamente. Então, eu pego o espelho financeiro, vai estar lá na movimentação do espelho financeiro. Pagamento do boleto de ferro. Aí eu vou lá no fornecedor e lanço lá. R$ 1.050,00 de pagamento daquela data. Ah, Renato, mas são muitos lançamentos. Não, não são. Eu já antecipo para você, a nossa experiência mostra que você vai fazer cerca de 20 lançamentos. 20 lançamentos se você não for uma micro e pequena empresa. Por quê? Fazendo 20 lançamentos, você vai controlar toda a sua empresa. Então, não se assuste. Num primeiro momento, você fala assim, ah, mas eu vou ter que lançar tudo isso? Não, você vai lançar no máximo 20 lançamentos, eu garanto. E nós vamos ver juntos na consultoria online isso, como é que é fácil fazer esses lançamentos. Então, todos esses números que nós estamos observando, que nós observamos até aqui, saíram daqui, do balancete operacional, que você vai receber a ferramenta assim, já pronta, para ser lançada e alimentada diariamente. Então, nós vamos depois fazer juntos a nossa atividade prática. E aí, Obrigado.